Vamos a Guayaquil? Vamos lá, e olha quem tá aqui conosco. Maurício Ferreira. Maurício Ferreira que faz parte da equipe que vai transmitir a partir das 4h20 da tarde Libertadores da América, finalíssima Atlético e Flamengo. Flamengo e Atlético, duelo de rubros negros. Narração Silva Júnior, comentários Denilson, reportagens do próprio Maurício, apresentação em plantão, Yuri Queiroga. Timarço, Maurício, como é que tá a minha Guayaquil? Bom dia. Nunca fui. Tudo bem, Megali? Muito bom dia a você, a Ellen, ouvintes da Band News FM. Aqui agora, 6h30, estamos com 2h a menos em relação ao horário de Brasília. Uma manhã um pouco gelada, 20 graus neste momento não faz aquele frio, mas como tem um ventinho gelado, isso acaba nos obrigando, pelo menos agora, 6h30 da manhã, a utilização desse casaco. Estamos em frente aqui ao hemiciclo de La Rotonda, que fica no Malecon 2000, que é uma espécie de parque urbano aqui de Guayaquil, as margens do Rio Guaia, um lugar muito bonito, que chama bastante atenção mesmo. É um dos principais pontos turísticos, para quem nos acompanha pela live da Band News FM, a minha direita fica uma roda gigante com teleférico. Então, para os flamenguistas, rubro-negros, também de Curitiba, aos atleticanos que virão a Guayaquil para acompanhar essa final de Copa Libertadores da América, tem muita coisa legal para fazer, sim. Havia uma preocupação aqui na cidade, Megali, Ellen, ouvintes da Band News FM, em relação à segurança. Não só a Guayaquil, mas Equador, de um modo geral, passa por um momento muito delicado nesse sentido de segurança. E até por isso que vai ser reforçado esse policiamento. 10 mil policiais chegaram ontem aqui a Guayaquil e ficarão até domingo, então pensando na segurança de delegações e também dos torcedores, turistas que virão aqui a maior cidade do Equador para acompanhar essa final do sábado entre Flamengo e Atlético Paranaense e a disputa das duas equipes pelo título da Libertadores de 2022. As delegações chegaram ontem aqui a Guayaquil. O Flamengo, como fez um voo direto do Rio de Janeiro para cá, chegou por volta de 4 horas da tarde no horário local, 6 da tarde no horário de Brasília, com muita festa, recepção dos torcedores que marcaram presença em frente ao hotel que fica na região central aqui de Guayaquil. Então, tudo muito bem localizado. Isso ajudou também que os torcedores flamenguistas pudessem acompanhar essa chegada da delegação com 29 jogadores, entre eles até mesmo o Bruno Henrique, que está machucado, volta só na próxima temporada. Mas essa possibilidade de título faz com que o Dorival Júnior traga todos os atletas do elenco. O lado do Atlético Paranaense saiu de Curitiba por volta das 11 horas da manhã, mas teve que fazer uma parada em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. Então, isso acabou fazendo com que o voo demorasse um pouco mais. Chegaram aqui por volta de 6 da tarde no horário local, 8 da noite no horário de Brasília, mas já estão também no hotel, concentração máxima agora. Essa delegação do Atlético Paranaense ficará em um hotel bem próximo ao aeroporto, porque ajuda no deslocamento até o estádio Cristian Benites, que será a casa do Atlético Paranaense nesses dois dias de atividade. Hoje, às 4 da tarde, no horário de Brasília, e amanhã, às 10 da manhã, também no horário brasileiro. O técnico Felipão, a princípio, ele nem abriria as atividades para a imprensa, porque gosta de fazer mistério. A gente sabe como o Felipão é cascudo em competições como essas, de Copa Libertadores. Venceu em 95 pelo Grêmio, em 99 pelo Palmeiras. Vai em busca do seu terceiro título. Então, o Felipão foi convencido pela imprensa. Vai abrir, pelo menos, os 15 minutos iniciais, para que a gente possa registrar algumas imagens, algumas entradas ao vivo também. O Flamengo, hoje, treina uma hora depois do Atlético Paranaense, às 5 da tarde, no horário de Brasília, e aí, no estádio Jorge Képio, que é a casa do Emelec. O grande adversário, a quem goia aqui, o grande rival do Barcelona, que é o dono do palco do espetáculo de sábado. Afinal, será no estádio Monumental, Isidro Romero Carbo, com capacidade para quase 59 mil pessoas. A Comebol já não trabalha mais com essa possibilidade de estádio cheio, né? Muito difícil a logística para os brasileiros que vêm para cá, tanto flamenguistas também como atleticanos. Foram colocados 12 mil ingressos à venda para cada equipe e, ciente de que talvez esses 12 mil não sejam vendidos, a Comebol passou a, entre aspas, distribuir esses ingressos. Então, sócios do Barcelona de Guayaquil compram o ingresso e ganham o segundo. Os cidadãos aqui de Guayaquil também estão tendo opções melhores de compra para que eles possam também ajudar a Comebol nessa missão de lotar o estádio nessa decisão de sábado. Eu não sei se o Maurício escolheu esse monumento aí de propósito. Tem um bonito monumento atrás dele. Eu fui no Google procurar do que se trata. Não sei se é uma coincidência ou se o Maurício fez um negócio subliminar com a gente. Sabe que monumento é esse? É o monumento da reunião entre Bolívar e San Martín, que aconteceu em Guayaquil e selou a união entre os dois no processo de independência de países sul-americanos. E por isso, Simón Bolívar e José de San Martín ficaram conhecidos como Libertadores da América. Olha só. Mas eu vou admitir, Migali, foi uma mera coincidência porque às seis e meia da manhã não tive nem muito tempo de pensar, mas deu certo. Que bom, então. Deu certo, deu certo. Funcionou.